Aqui com o Wigley Dantas, vencedor da bateria número 5 do round número 3, uma vitória tática sobre o Adrian Bunker. Me diz uma coisa, Wigley, aquela estratégia de ficar do lado direito do Adrian Bunker, não deixar de surfar, a primeira onda foi estudada antes? Foi, com certeza. Ele gosta de fazer muito isso e esperar, e sempre vir na onda boa do 8. E eu usei a tática dele, que é esperar do lado dele, e a onda da série que vinha, eu pegar a onda e fazer um score bom, e botar pressão nele, não deixar ele botar pressão em mim. E foi muito bom, porque a onda veio, eu consegui pegar, foi uma pena que eu dei uma batida no final, que ela ficou muito cavada e balançou um pouco no inside. Não consegui voltar, senão a onda tinha sido um score um pouquinho melhor. Mas estou muito feliz de ter passado, foi uma bateria boa e estou bem focado aqui em Belsa. E me diga uma coisa, no ano passado você não veio com pranchas boas aqui para Belsa e isso lhe custou o resultado. Esse ano você adotou uma tática diferente e mudou as pranchas. Com certeza, esse ano eu estou com 25 pranchas aqui em Belsa, estou com prancha de 5, 8 até 6, 8. Então eu tenho todo tipo, 2, 6, 4, 2, 6, 2, 2, 6, 3, 2, 6, 1. E é só escolher a melhor prancha e sofá. Com 25 pranchas dá para ir longe. Dá para ir longe, com certeza. Obrigado, Igor e Dantas.